O seu Júlio, que é gerente desse hotel, conta que os hóspedes reclamavam com frequência do barulho da rua. Estava ficando cada vez mais difícil ter um sono tranquilo. Teve algumas ocasiões que o hóspede descia e eu ia ficar mais dois dias ou mais um dia, mas eu vou ter que encurtar a minha estadia aqui por causa do barulho e eu não consigo dormir à noite, então não vou poder ficar aqui. A solução que o hotel encontrou para eliminar o problema foi colocar novas janelas com a tecnologia anti-ruído. Repare só na diferença. Estudos comprovam que a janela anti-ruído pode eliminar até 28 decibéis. O segredo é o material. É utilizado perfis em PVC, certo? Onde o sistema todo proporciona esse isolamento acústico. em termos de borrachas, de PDM, ferragens com vários pontos de travamento. Quando você fechar a janela, as borrachas sofrem pressão e a gente consegue esse ganho de isolamento acústico. As janelas anti-ruídos podem custar o dobro de uma janela normal, mas a Graziella garante o investimento. Provavelmente ela vai acordar extremamente cansada e estressada. Então, se ela vem, por exemplo, para uma conferência, para um trabalho, onde no dia ela tem que estar muito bem, se o hotel não tiver esse preventivo aí da janela anti-ruído, ela com certeza vai acordar com um humor não muito agradável. E esse dia não vai render. Mas como o ruído faz parte do dia a dia de quem vive na cidade, é bom incluir alguns hábitos para evitar o excesso de barulho. O ideal seria talvez uma música ambiente, mas uma música que não tenha letra para não desconcentrar a pessoa do sono, sons de floresta, sons de mar, né? Esse tipo de música é bastante agradável e dá uma diminuída. Outra coisa que muitas pessoas usam, eu não sei se já ouviu falar, é o ventilador. Porque é um barulho contínuo e aí esse barulho do ventilador ameniza o ruído de fora.